Eu me sinto muito bem preparada, sou muito feliz por ter essa bagagem de aprendizado aqui na FURB, principalmente na área de telecomunicações, que é uma área que eu tenho amor, eu amo a tecnologia, então o que me faz feliz e me motiva hoje é principalmente o mercado, que no futuro tudo vai depender das telecomunicações e saber que no futuro o engenheiro de telecomunicações para a segurança da informação, por exemplo, vai ser essencial. Então, toda a parte de telefonia, antenas, parte de celular, rádio, TV. E se você ama tecnologia e informática, é o curso ideal, porque ele tem toda a estrutura, eu acho principalmente a parte teórica, os professores são muito bem informados, a parte de laboratório. E no caso das telecomunicações, eu vejo que para qualquer área que a gente quiser seguir, tanto a parte de rádio, TV, transmissão, a gente está muito bem estruturado. Eu me sinto muito preparada para o mercado, independente da área que eu for escolher, porque a área de telecomunicações é bem ampla, então independente do mercado que eu quiser, eu acho que eu vou estar bem preparada.